Música Eu pedi o meu corpo Com toda a perfeição Cabeça, cumprimento Pra sua adoração Com todo o meu corpo Eu vou louvar a Deus Com os meus olhos, cora Minha voz eu vou louvar Louvar é bom demais Cantar louvor e dar Jesus Louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais Cantar louvor e dar Jesus Louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais Cantar louvor e dar Jesus Louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais Cantar louvor e dar Jesus Louvar é bom demais, eu sempre quero dar na voz Eu aceito o meu corpo, com toda a profissão Cabeça com o pimento da sua adoração Com todo o meu corpo, eu vou louvar a Deus Com os meus olhos, por a cor, por minha voz Eu vou louvar, louvar é bom demais Cantar louvor em paz e deslovar é bom demais Eu sempre quero dar na luz, louvar é bom demais Cantar louvor em paz e deslovar é bom demais Eu sempre quero dar na luz, louvar é bom demais Louvar é bom demais, meu Jesus Louvar é bom demais, cantar louvor em paz e deslovar é bom demais Eu sempre quero dar na luz, louvar é bom demais Louvar é bom demais, louvar é bom demais É bom demais É bom demais